olá pessoal sou Menderson Lico do aquarismo volve de minas gerais e esse vídeo aqui eu quero estar falando um pouco sobre o destino que é feito das nossas TPAs o aquarista todo ele sabe que a TPA é muito importante no aquário para a vida dos peixes e o equilíbrio do ecossistema aí dentro do aquário e eu achei importante estar tocando nesse assunto porque inclusive agora recentemente que eu montei aqui o duzentão até pela pelo tanino que os troncos têm soltado no aquário e até mesmo para deixar sempre equilibrado aí deixar o aquário em condições ideais para a vida dos peixes né da fauna e da flora em si é o destino da da TPA eu acho que é muito importante porque é uma água que né que ela é retirada do aquário e para onde que a gente manda ela que a gente faz uma vez que a gente vai lá né na torneira nossa lá água que é tratada aí no meu caso aqui em Minas aqui é a Copasa é feito tratamento uma água que de ótima qualidade é diga-se de passagem a água aqui muito bem tratada e inclusive até o PH dela vem sempre em condições sempre que eu meço o PH tá tá neutro fica mais fácil da gente que aquarista podendo inserir água no um aquário sem ter que fazer muitas alterações né então quando eu tinha só o aquário lá de 100 litros esse traço é a TPA era menor né então é mesmo assim eu procurava destinar essa essa água que fazer o melhor uso possível tendo em vista que a gente vai lá captar a água da torneira faz o devido tratamento dela com anticloro ou outro condicionador que seja colocado para ser colocado no aquário né substituindo a água que foi retirada então vou tá trocando ideia com vocês aí é sobre o destino dessa água que foi retirada do aquário beleza aí você tá só a vinheta aí galera e quem puder aí dá uma força assiste o vídeo se possível se possível aí fazer um comentário se inscreva no canal e ative o sininho aí na parte de baixo do vídeo aí do lado direito ativando o sininho aí todos os vídeos aí que eu tiver no canal aí vai chegar notificação para vocês aí tá podendo aí interagir com a gente compartilhar aí dá uma força para o canal aí beleza então já já eu vou tá mostrando para vocês aí o destino que eu faço da água das minhas TPAs até já pessoal então galera dando continuidade ao vídeo aqui eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra tá tentando passar uma mensagem aí de consciência né é uma questão aí de economia questão da natureza sobre aí o bem mais precioso é para todo ser aí né do planeta aí eu acho que que a água é é o bem e o elemento mais precioso aí da terra então é resolvi fazer esse vídeo aqui principalmente depois eu comentei o aquário de 200 litros tenho feito muitas TPAs né que são as trocas parciais de água e acaba que a gente começa a pensar né é qual o destino é ser feito dessa água aí que é da troca parcial tendo em vista que você vai pega uma água tratada né que é uma água para a população toda aqui no caso nosso aqui que é a copasa uma água que de excelente qualidade então a partir do momento que você retira ela ali você tá fazendo uso aí no hobby né no aquarismo para fazer a troca parcial aí colocando água em condições logicamente né utilizando aí o anticlório tudo os condicionadores de água aí para deixar algumas condições para os peixes e eu passei a pensar muito nisso ainda mais ainda sempre pensei ainda mais agora que eu tô com um aquário que maior inclusive tá dando muito tanino então tem feita as trocas parciais aí periodicamente e resolvi fazer esse vídeo aqui aqui para passar uma mensagem para o pessoal sobre a questão do uso né racional da água aí eu no meu caso aqui hoje mesmo fiz a TPA como eu ia fazer esse vídeo e eu até deixei aqui ó por aqui da água que foi retirada tá vendo tá até amarelo a quase 200 litros aqui por causa do tanino né que solta a água dos troncos e resolvi deixar aqui por enquanto está mostrando os aquários aqui e a água para a gente tá falando sobre isso no meu caso aqui que eu faço meu primeiro destino que eu dou a água é utiliza ela aqui nas plantas jardins para quem tiver horta também pode ser utilizado porque no caso aqui uma aquário plantado a gente utiliza fertilização líquida e os fertilizantes líquidos aí é são colocados na água então acaba quando a gente faz a troca é da água é a água fica rica em nutrientes né então excelente opção aí para quem quiser regar plantas jardins hortas e é o que eu tenho feito aqui em casa e quando eu faço uma troca maior a água tem uma quantidade que já que ainda sobra dá para você utilizar aí lavando uma calçada é lavando uma garagem é dando uma limpeza no quintal aí você deixa de estar utilizando a água tratada né e utiliza essa água da TPA ou seja uma coisa substitui a outra você fez sua troca parcial nos aquários pegue a água da TPA e dê um destino para ela para que depois você venha a economizar ao invés de estar pegando a água tratada do sistema de tratamento no caso nosso aqui em Minas Gerais que é a Copasa você pega a água e utiliza ela da melhor forma possível né essa água aqui mesmo está reservado vou estar colocando nas plantas no quintal e no jardim e o que sobrar eu pego e lava ali uma garagem né tem muita poeira joga lá na calçada certo então eu fiz esse vídeo aí pessoal para isso para ver se o pessoal aí tenha o máximo de consciência possível e faça o melhor uso do bem mais precioso do nosso planeta que é a água né que sem a água a gente para para pensar aí sem água a gente não faz nada tudo 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 nós precisamos da água seja para produzir qualquer coisa certo dentro das nossas casas locais onde trabalhamos né e por aí vai tudo a gente depende da água né galera então eu fiz esse vídeo aí pensando nisso aí tá passando essa mensagem aí tá legal aí fica essa mensagem do aquarismo hobby de minas é com maior carinho e espero que que tem sido uma mensagem bacana e o pessoal comenta aí no vídeo aí que vocês acharam disso aí né que vocês pensam a respeito né essa questão da água e então é isso aí pessoal eu queria dizer no vídeo aí é sobre essa forma consciente aí de utilização da água deixando a mensagem do canal para galera beleza então é fiquem todos com Deus aí um forte abraço e não esquecendo uma galera curtam o vídeo aí se possível aí se inscrevam no canal ativa o sininho aí do lado direito na parte de baixo do vídeo para ativar as notificações ok e tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma